Garantir o tratamento precoce de recém-nascidos que apresentem diagnóstico para doenças detectadas pelo teste do pezinho. Este é o objetivo do projeto de lei aprovado pelo Plenário da Assembleia Legislativa, que determina que laboratórios das redes públicas e privadas notifiquem as autoridades de saúde sobre os testes de triagem neonatal que apresentarem alguma alteração. De autoria do deputado Vicente Caropreso, do PSDB, o projeto também obriga o Estado a realizar busca ativa desses recém-nascidos para início imediato do tratamento, evitando sequelas graves. É um grande avanço, foi um projeto solicitado pela Sociedade Catarinense de Pediatria e assim nós vamos cercando de todas as maneiras para diagnosticar precocemente essas doenças, que muitas das quais ou levam à morte ou às sequelas definitivas, tanto físicas como mentais.